Sua história teve início no dia 14 de janeiro de 2007. Nasceu com o objetivo de registrar os fatos e acontecimentos do município de Cão do Sul. Em seu início, o editor Augusto Moreira Pins transcrevia a notícia das emissoras de rádio, em especial da Rádio Cultura AM, onde atuava na época. Na intenção de informar aquelas pessoas que não conseguiam acompanhar as entrevistas e tinham curiosidade de saber, maiores notícias do município, então passou a ser um verdadeiro diário para quem morava fora da cidade e quem, em horário habitual de serviço, não conseguia ouvir instantaneamente o noticiário. Com o passar do tempo, o número começou a ficar maior. O comentário entre internatos aumentava, sugerindo o site como referencial de notícias de Rio Grande do Sul. A partir de 2010, o santo jornalismo, o editor, resolveu profissionalizar o site, passando a venda de publicidade com enfoque maior para notícias, não somente fatos trazidos pelas emissoras de rádio, qualificando jornalisticamente o seu conteúdo. A partir daí, passou a receber da própria comunidade solicitações de matérias, contando a realidade de nosso município e sua comunidade. Em especial, começou a ganhar espaço nas demandas populares, sendo visto como um meio de comunicação efetivo e que se colocava ao lado do cidadão, cobrando de governantes e autoridades ações para a população, recebendo diariamente centenas de e-mails e solicitações. No ano de 2012, o INVES, também recebeu reconhecimento na central e arreslativa com a entrega da 52ª legislatura através do deputado Pedro Pereira. Durante o tempo de existência do site, também recebeu moções de louvor da Câmara Municipal e diploma de reconhecimentos de outras entidades. Em 2007, chega aos seus 10 anos, com quase 10 milhões de acessos, em torno de 185 mil acessos mensais, uma marca fortalecida e lembrada na comunidade cano-suense em referência fora do município, participada em Cano Sul. Não raro, sendo procurado por grandes veículos com 10 horas de ar de poblar e emissoras de televisão para contar fatos ao município. O site hoje é acessado em vários países, como Sábios Unidos, Alemanha, Holanda, França, Portugal, Índia e Israel, conforme dados constantes do Google, onde está hospedada a sua plataforma. No balanço social do site, são contabilizadas mais de 15 mil publicações gratuitas, com campanhas sociais, publicando ações de entidades, associações, campanhas, vagas de empregos e outros encaminhamentos não cobrados por um estalhamento, colocados como utilidade pública. O sucesso do site tem sido tão surpreendente que, em 2015, chegou até a sua redação a sugestão de criar algo semelhante em São Lourenço do Sul. Nascendo ali, São Lourenço do Sul em foco, já está com mais de 60 mil acessos mensais. O seu editor, Augusto Morilha Pins, é natural de Rio do Sul, tem 33 anos, jornalista formado pela Universidade Católica de Belo Horizonte, filha de Nils Pins e Terezinha Morilha. Atua na Rádio Rio do Sul em si desde 2003, quando começou na extinta Rádio Cidade F. Passando pelas Rádios Culturas A.I. em 2004, ficando emissora até 2010, quando foi estagiar na Câmara Municipal de Cão do Sul. Em 2011, assumiu a diretoria de comunicação, ficando até o final de 2012. Em 2013, foi coordenador de comunicação da Prefeitura Municipal. Em 2014, assumiu a atual posto na Rádio Liberdade A.I.M. como locutor e rádio jornalismo. Em 2007, criou o site Cano Sul e Foco. Como locutor, recebeu destaca nos anos de 2008 e 2009 pela empresa Talenos. Em 2010, pela empresa Perfil. Em 2003, recebeu diploma da Organização do Campeonato de Firmas Municipal pelo destaque em publicação esportiva. No mesmo ano, no mês de outubro, recebeu diploma de honro aberto na Organização da Terceira Copa de Caracas Pacheco Gás de Futebol de Campo. Em 2005, moção de honro da Câmara Municipal pela exemplar conduta profissional em parcialidade jornalística. Em 2013, moção de honro pela Rádio Cultura. Em 2009, pela estimada e colaboração na Rádio Difusão. Também em 2009, foi homenageada pelo Rota de Corpo de Teu do Sul. Com a contribuição dos 50 anos também da Rádio Cultura E. Em 2010, Augusto Mudeira Pires. Então, com 27 anos, recebeu também a homenagem das 42ª Legislatura personalidades concedidas pela Serraia Legislativa do Rio Grande do Sul. Passo número 55, presidente do Partido Socialista Brasileiro e também presidente do Conselho Municipal da Juventude e atualmente membro do Rota de Corpo de Teu do Sul. Lei número 14486-2017. Concede a obrazão do município de Cano do Sul para o site Cano do Sul em Porto. Marcos Vinícius Milne Temorano, prefeito municipal de Cano do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das admonições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal de Veneadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido obrazão do município de Cano do Sul para o site Cano do Sul em Porto, pela sua colaboração em favor de nosso município nas áreas de informação, tecnologia e apoio às atividades culturais, educacionais, filantrópicas, assistenciais, artísticas, religiosas, serviços e saúde, ressaltando seu pioneirismo na aplicação por meios eletrônicos via internet do Rio Grande do Sul. Esta lei é que ficou na data de sua publicação aos dois dias do mês de fevereiro de 2017. Marcos Vinícius Milne Temorano, prefeito municipal, registro em publicidade, e a ex-rejorgem tinha chefe de gabinete. A iniciativa foi no Poder Legislativo e a autoria foi o vereador Rubens Angelini de Vargas, que, por motivos pessoais, não pôde se fazer o presente, pedindo-lhes que justificassem e em contato com a presidência da Casa. E, graças à denomulência, quero agradecer, nós vamos quebrar a palavra com a amostra. Convido o editor do site Cano do Sul em Porto, com o jornalista Augusto Moreira Pins para que receba o seu brazão do município, de gentileza, na autoria do vereador Rubens Angelini.